o pessoal bom dia boa tarde boa noite galera escreve no canal ative o sino compartilhe sempre a gente tem postado algumas novidades aí no nosso canal moto g6 play pode acontecer com outros motorolas ou qualquer aparelho da samsung vamos lá o aparelho é ele reconhece todas as redes do wi-fi porém quando você tenta conectar o aparelho não conecta ele conecta mas fica sem internet no seu wi-fi sem internet o que acontece com isso pessoal para acontecer esse problema é alguma parte no setor do teu aparelho que ele buga o sistema e não consegue conectar wi-fi então pessoal parei para atender uma cliente aqui então ele buga o sistema é o setor de wi-fi assim o botão o botãozinho aqui dá o clique um dos passos é você vir aqui na rede e olha se né se tá tudo ok tá conectando e ele tá com a falha aqui pessoal às vezes conecta às vezes falha o que que nós vamos fazer no caso desse aparelho e a gente vai fazer o seguinte vai voltar você vai desligar o seu aparelho eu vou tá desligando aqui o aparelho e desligar o aparelho e vamos dar um hard reset no aparelho volume para volume para baixo e vamos apertar o botão de ligar junto o botão de ligar e volume para baixo ó e pronto para ele vai entrar nessa tela você vai descer até eu sabe o que fala quando ele fala em tudo da graça por isso como é bom ter jesus como escudo na sua vida não é verdade então você vai descer aqui ó vai quando entrar na tela vai estar nessa tela start você vai descer até o recovery mod e apertar a tecla de ligar e eu sabe o que fala quando ele fala em tudo daí tecla de ligar celular vai reiniciar vai entrar na tela de formatação nenhum comando se travar nessa tela pessoal segura volume mais e dá um pouquinho na tecla de na tecla de ligar e dá um pouquinho na tecla de na tecla de ligar ou perdão segura tecla volume tecla de ligar e dá um pouquinho na tecla de ligar e dá um toque no volume mais desce novamente e tem e é a tecla de ligar e desce novamente em wizard date e aí 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 o pessoal vamos confirmar de novo com a tecla power e agora pessoal é só aguardar o aparelho vai reiniciar a zerada de fábrica e vai restabelecer a conexão com a internet e aí e vamos aguardar o procedimento e aí e aí e aí e aí Olá, boto. Eu quero finalizar aqui, pessoal, e conectar a internet para vocês observarem que resolve o problema. Antes ele não conectava, ele conectava, mas ficava sem internet. Se você observar, ele mostra sem internet, conectado sem internet. Agora não, ele já conectado e já deu sequência, já está tudo ok. Já conectou normal, tá? Então, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esse celular não passava daquela sequência. Então, mais um vídeo. Celular mostra wi-fi conectado sem internet. Um abraço. Fui! 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 Fui!